É meu tio que tá aí dentro, a gente não sabe de situação nenhuma. E agora? E agora que estão, como é que é? Esse avião aí que estão querendo levar pra lá e pra cá. Por que que não traz oxigênio, não traz seringa, não traz as coisas pra cá? Pra que que vai ficar transportando corpo pra lá e pra cá? E por que que esse Úrsio Lima providenciou antes todo mundo? E por que que Manaus tá todo mundo morrendo? Porque não tem oxigênio. Até a mulher ali, todo mundo tem que trazer oxigênio pra cá. Tem que comprar. E agora esse negócio aqui, bomba. Polícia Federal começa a ouvir imprensa, que trabalha na reforma da mansão de Úrsio Lima. Aí tá aqui, bem aqui, prisão. Tá pedindo até a prisão de Úrsio Lima. Prisão, prisão. E cadê o dinheiro? Ladrão safado, cadê o dinheiro? Pra que transportar corpo? Pra que transportar corpo? Porque tudo fica trazendo as coisas de lá pra cá, indo providencia. Tudo morrendo. Aí quer dar uma de vítima, dizendo, ai Manaus, tá ruim, Manaus, tem que ficar todo mundo acuado. Tá dando uma de vítima. E não tem oxigênio, tem nada. Nada. E todo mundo morrendo aí dentro. Até as enfermeiras. Nem as enfermeiras não recebeu o salário mínimo. E aqui, prisão. Só que ninguém não sabe disso. Ladrão safado. Ladrão. Ladrão. E meu tio tá aí dentro. Se ele morrer, tu vai ver só, filha da puta. Ladrão.